Helder Barbalho afirmou que um dos objetivos do Ministério neste momento é negociar a transferência da logística de atendimento aos pescadores para a estrutura do INSS. Segundo ele, o pagamento do seguro defeso, mesmo para pescadores cadastrados no Bolsa Família, é uma questão que já está solucionada. O que está combinado é de que quem é Bolsa Família continua Bolsa Família no período do seguro defeso, ao receber o seguro defeso, ele tem suspenso o Bolsa Família porque ele extrapola a renda do critério do Bolsa Família. Nada além do que isso. Durante a audiência pública, os senadores pediram ao ministro que agilize a execução orçamentária nos estados e priorize a pesca de água doce. Onde nós podemos aumentar a nossa produção é exatamente aí. E a gente ainda foca a questão das pequenas propriedades. Se nós conseguirmos o apoio dos estados de estravamento burocrático, só os nossos reservatórios já farão com que nós cumpremos a meta de pular de 480 para 2 milhões de toneladas. Ao final, uma questão incômoda foi levantada pelos parlamentares. Em meio a discussões do Congresso Nacional sobre o enxugamento da estrutura ministerial, alguns parlamentares já têm opinião sobre o que deve ser feito caso o Ministério da Pesca seja extinto. Se for para enxugar, e eu também defendo essa tese, essa pasta que é importante, ela pode voltar para a agricultura. O Ministério da Pesca sempre passou a ser a referência quando se fala em extinguir ministérios. Esse setor não poderia ficar restrito a uma caixinha lá no Ministério da Agricultura e que não tivesse repercussão e não tivesse autonomia para se organizar e realizar a sua produção.